E olha, o governo federal divulgou o calendário de pagamento das parcelas extras do auxílio emergencial, que vão até outubro deste ano. O pagamento vai começar em 18 de agosto pelos beneficiários do Bolsa Família. Para os demais, o pagamento vai seguir o cronograma de acordo com a data de aniversário. No dia 20 de agosto, receberão os nascidos em janeiro. No dia 21, os nascidos em fevereiro. E assim sucessivamente até o dia 31 de agosto, quando será paga a parcela de quem nasceu em dezembro. Já para quem faz parte do Bolsa Família, nada muda. Os pagamentos seguem as datas do último dígito do número de inscrição social, o NIS. A nova rodada de pagamentos prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. As famílias em geral recebem R$ 250, mulheres e chefes de família têm direito a R$ 375, e pessoas que moram sozinhas, R$ 150. Grande parte dessas pessoas, no tocante ao seu ganho, perderam praticamente tudo. De acordo com o ministro da Cidadania, ao final do pagamento da última parcela, o governo pretende dar início ao programa Auxílio Brasil. Um programa social integrado, robusto, para que possa não apenas oferecer uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, mas também ofereça trilhas de emancipação para que o cidadão consiga cada vez mais alcançar uma melhor qualidade de vida para si e sua família.